Horóscopo do Zé Buiú É isso aí meus queridos que estão ouvintes aí da rádio Zé Buiú aí meu irmão Lembrando aí que a gente vai fazer a previsão aí dos horóscopos aí Por mês de agosto hein Então bora lá pra previsão aí Ares O dia continua tenso Você deve manter a calma Se você mora em natal meu irmão boy Fique na rua só até as 8 horas da noite boy Porque a bala doitá com menos solta tá ligado Meu irmão boy se passar das 8 boy O risco de você levar um tiro boy é grande tá ligado As roupa pra hoje boy Uma saia ou uma bermuda da maresia Branca Uma camisa amarela da pena Um tênis da Adidas E um boné verde limão da Nike Touro A atenção continua com a lua crescente em Libra Meu irmão boy acorde logo cedinho tá ligado Pra pegar uma ficha do posto de saúde Provavelmente só vai ter duas fichas Pra toda semana As roupas para hoje Uma saia ou uma bermuda da Ciclone preta Uma camisa da Kiki Silve azul Uma quina amarela E um boné verde limão da Nike Gêmeos Meu irmão boy Boyzinha Se liga aí pra curar aquela dor de chifre tá ligado Que você levou na semana passada O conselho meu irmão é tomar uma latinha de cana Lá no North Show Cajachou tá ligado No show do Grafitan Pra ficar na parte de já tá ligado E curtir aquele som meu irmão Com ir arrumar umas boyzinhas lá tá ligado Meu irmão boy a roupa pra hoje é uma saia Ou uma bermuda da Ciclone verde Uma camisa da Ciclone roxa Uma cane vermelha E um boné verde limão da Nike Tá ligado É isso aí meu irmão Isso aí foi os Horófipaí do Zé Puiú Tá ligado E na próxima semana aí meu irmão Vai ter outros Horófipaí Tá ligado Os outros signos Tá ligado Valeu galera Fica na paz de já É nóis Tchau 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 Tchau